Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são duas horas e quatro minutos. Nós falamos ao vivo. Acaba de ser iniciada reunião especial de plenário que vai debater proposições relacionadas à pandemia da Covid-19. Da capital interior do estado, as deputadas e os deputados vão participar de forma remota por meio de videoconferência. A presidência dos trabalhos, deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da Assembleia. Vamos acompanhar. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia de Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19 será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19 é convocada preferencialmente para as terças-feiras às 14 horas, com duração de duas horas. O deputado poderá se inscrever para fazer uso da palavra, pelo prazo de cinco minutos. A inscrição deve ser realizada pelo Sistema de Informações Legislativas, o Cilégias, e obedece às normas de preferência para fazer uso da palavra estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 157 do Regimento Interno. O prazo para inscrição é aberto às 12 horas do dia anterior à reunião especial e se encerra no término da referida reunião. Será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido a parte ao pronunciamento do deputado ou da deputada. Por fim, a presidência informa ao plenário que o prazo para a apresentação de emendas aos projetos que serão apreciados na reunião extraordinária desta quinta-feira se encerra amanhã, dia 3 de junho, às 12 horas. A presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para seu pronunciamento. com a palavra, primeiro orador inscrito, deputado Zé Reis, conforme lista de oradores inscritos no Cileges. Deputado Zé Reis, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham nesse plenário, da mesma forma, todos que nos acompanham pelas redes sociais, eu muito vou aturar. Senhor presidente, eu já venho com muita preocupação trazendo os dados epidemiológicos da minha querida Januária. hoje, confirmados mais de cinco órgãos em um cenário de 1.213 casos notificados. Com muita preocupação, senhor presidente, lá para o nosso sertão, para nossas cidades barranqueiras, embora com todas as dificuldades e limitações, ainda sempre levando o nome de Januário, o nome do nosso sertão, o nosso governador, Romeu Zemo, mesmo destinando de nossas emendas mais de 2 milhões de reais para a cidade de Januária, recebo hoje a confirmação do secretário Igor Roeto a liberação de mais de um milhão de reais para as contas da Prefeitura Municipal de Januária. Dinheiro esse que daria para comprar mais de 20 respiradores, mais de testes para a população. Mesmo no caos, ainda tem notícias alegres para justamente propiciar o atendimento de nossa gente. É claro que atendendo pedidos exceçantes de amigos nossos que estão lá no dia a dia, desde o nosso amigo Maurício Almeida, abraçando todos os vereadores, nosso amigo Fabício Promoções, presidente da Câmara, nosso pastor Ricardo, nosso bispo Dom José, enfim, toda a população de Januarese, sinta-se verdadeiramente representada e na busca constante do algo a mais para a nossa gente. Quero aqui também destacar, senhor presidente, o projeto de lei da minha autoria, o número 905 de 2019, já aprovado em primeiro turno nessa casa, que obriga a destinação dos recursos para cada região de concessão. Nós temos aqui a 135, inclusive, com atenção, mesmo pagando hospedagens mais caros do Brasil, ainda estamos com a estrada bem aquém da qualidade que recebemos. E aí a importância desse projeto de lei ser votado e aprovado em segundo turno para que o recurso dessa concessão seja antecipado e esse dinheiro do pedágio seja aplicado em obras importantes, como o nosso anel rodoviário de Montes Claros, como o nosso trecho da própria BR-135, que hoje está em pavimentação das cidades da Carambi, Manga e Missões, da mesma forma, a nossa interligação à Brasília, pelo trecho da 479, interligando Jão Luar e a Chapada Gaúcha, e da mesma forma, a nossa tão sonhada ponte no Rio São Francisco, da nossa querida cidade de São Francisco. E também o trecho da sua auto, que já tem projeto, interligando Pintópolis, E só para terminar, senhor presidente, eu gostaria aqui de deixar registrado nos anais dessa casa, deixando o meu pedido de um momento, de um minuto de silêncio a todas as vítimas acometidas do Covid-19, em homenagem a todos que recuperaram, mas hoje, Minas Gerais rompe a barreira de uma outra barragem de Brumadinho e quase 300 mortes. Então, é algo muito preocupante que eu gostaria de deixar registrado, que a partir de hoje essa casa determinasse que a nossa bandeira, nossas bandeiras, nossas clâmulas, sejam casteadas a meio mastro em homenagem a todas essas vítimas acometidas do Covid-19 nesse momento tão delicado. Muito obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos. Obrigado, deputado Zé Reis. Então, sob a solicitação do deputado Zé Reis, faremos um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid-19. Um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Passamos a palavra para a próxima oradora inscrita, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, à população mineira, à imprensa que nos acompanha. Presidente, alguns assuntos me trouxeram ao debate no nosso plenário virtual. Primeiro, eu quero manifestar a minha satisfação em parabenizar o presidente da nossa Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, pelo manifesto em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Não poderia ser diferente, Minas Gerais não poderia se comportar de outra maneira se não na defesa da democracia, contra o racismo, contra a misoginia, contra todas as agressões aos poderes que nós estamos vivenciando. Não quero parabenizar por essa importante iniciativa que eu tenho feito à divulgação, somos em defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Segundo o presidente, o que me trouxe ao plenário virtualmente é a minha preocupação com os trabalhadores e educação. Lamentavelmente, eu escutei do secretário de Planejamento e Gestão uma audiência ontem que o Estado paga primeiro quem está arriscando a vida, como se os profissionais em educação não estivessem expostos, assim como outros servidores públicos, à contaminação do novo coronavírus. E qual é a minha surpresa e indignação ao receber a notícia da contaminação de um auxiliar de serviços da educação básica de uma escola estadual em Uberlândia. quando eu recebo a notícia ele já está internado e nós precisamos estabelecer protocolos para situações de identificação de profissionais da educação que estão trabalhando na escola. O auxiliar de serviços foi convocado a trabalhar presencialmente na escola, contaminado, não sabemos qual é a dimensão da contaminação na escola, mas fato é que nenhuma providência foi tomada e por isso eu faço um apelo público e também farei documentação direta à Secretaria de Estado da Educação é preciso ter protocolo quando um profissional da educação é identificado testado positivamente com o coronavírus qual é o protocolo qual é a dinâmica os demais profissionais que estiveram trabalhando com ele no mesmo ambiente de trabalho dele numa escola que está recebendo pais para entrega de material nós não temos protocolo então isso nos causa muita preocupação e é fundamental que nós tenhamos um protocolo que possa direcionar orientar e proteger as pessoas e para o secretário de Planejamento e Gestão que disse que a educação não corre risco está aí a resposta auxiliares de serviço e outros profissionais da educação que podem estar contaminados e sem o auxílio e sequer o Estado os está enxergando segundo presidente eu quero trazer a minha preocupação também com a fala do secretário de Planejamento e Gestão na audiência que aconteceu na Comissão de Administração Pública porque o secretário ele fez um filtro de quem um filtro ideológico estranho atacando entidades sindicais da área da saúde e da educação como se o patrão tivesse o direito de determinar a atuação sindical ou com quem ele negocia então fica a minha preocupação com quem o governo do Estado hoje estabelece as suas relações de negociação com o funcionalismo público estadual se ele se acha no direito de fazer um filtro críticas e ataques a entidades sindicais ontem foram citadas três nominalmente e não é papel do patrão determinar a forma como a organização sindical trabalha as organizações são registradas passaram por eleições democráticas e quem decide quem representa a sua categoria é a categoria não a organização do patrão me preocupa muito acabei de falar sobre um caso de um auxiliar de serviços que está com coronavírus quem conversa sobre essas condições de trabalho e por fim presidente eu quero trazer aqui a minha preocupação com situações que nós estamos vivendo municípios fazendo demissões de trabalhadores em educação mesmo recebendo recursos do Fundeb por isso eu estou protocolando nessa tarde projeto de lei para que os municípios tenham melhor atuação ou melhor sejam impedidos de fazer demissões arbitrárias suspensões de contratos arbitrárias da mesma forma protocolei um projeto de lei que é o 2001 para que o Estado forneça e assim termina o presidente equipamentos para os seus funcionários que ele determinou que precisam estar em teletrabalho funcionários da educação que tem o dinheiro do Fundeb para receber o salário e não recebem o salário na data correta estão tirando do seu bolso o pagamento de questões como o telefone a internet o computador e deveria ser tudo isso fornecido pelo Estado a situação não é boa a situação é tensa o Estado deixou de investir nos primeiros quatro meses desse ano mais de um bilhão de reais de recursos do Fundeb e a gente segue fazendo a luta em defesa da vida em defesa da educação termino parabenizando o sindicato dos jornalistas que elegeu agora reelegeu Alessandra Mello presidenta da entidade com 87% dos votos e o sindicato dos petroleiros em chapa única que foi a sua direção foi reconduzida com 96% de votos então isso é o processo democrático quem decide a organização dos trabalhadores é os trabalhadores obrigada presidente um bom trabalho uma boa semana para todos nós Obrigado deputada Beatriz Serqueira bom trabalho para a senhora também Próxima oradora inscrita deputada Laura Serrano Boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares hoje eu venho falar sobre a LDO a lei de diretrizes orçamentárias na próxima segunda-feira dia 8 de junho encerram-se os prazos para as emendas dos parlamentares das emendas das emendas da Assembleia e eu venho trazer aqui alguns dados importantes sobre o orçamento do nosso estado sobre o que está sendo previsto na lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano 2021 é importante que a gente contextualize alguns pontos que foram eventos extremamente importantes que aconteceram nesse durante esses últimos anos a gente teve três desastres importantes que impactaram não só a vida dos mineiros e a sociedade mineira mas também impactaram profundamente as contas do estado e em relação ao deste fiscal que a gente tem hoje no estado de Minas Gerais então a gente teve por exemplo no início de 2019 a tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho depois foram seguidas também um período de grandes chuvas aí na região sudeste do Brasil que impactaram enormemente Minas Gerais e hoje a gente convive com a pandemia da covid-19 que também é outro evento que gera danos enormes não só para a população para a atividade econômica mas também para as contas do estado somado a todos esses acontecimentos a gente tem também o déficit contábil orçamentário que a gente herdou aí de gestões anteriores em relação ao que existia em termos de orçamento do estado de Minas Gerais então considerando todo esse contexto é importante a gente avaliar quais são os números que a gente tem para 2021 o déficit previsto na LDO de 2021 é de cerca de 17 bilhões de reais esse valor é 30% maior do que o que está previsto na lei orçamentária desse ano de 2020 e é quase o dobro do que foi o realizado no final de 2019 primeiro ano do governo Zema é importante mencionar que uma parte significativa desse déficit está relacionada com a questão do déficit previdenciário que sofreu um aumento de 8,66% e se a gente for avaliar só os valores nominais dos gastos previdenciários do estado a gente tem um déficit de cerca de 21 bilhões de reais ou seja superior aos 17 bilhões de déficit orçamentário um outro ponto importante para a gente poder avaliar é em relação às receitas do estado o que está sendo previsto para 2021 são cerca de 95 bilhões de reais em receita com uma frustração de receitas da ordem de 7,5 bilhões de reais lembrando que grande parte da arrecadação do estado ela vem do ICMS de combustíveis e de energia elétrica que são atividades que sofrem um impacto muito grande da retração econômica da pandemia da covid-19 se a gente for olhar para o lado das despesas o valor previsto é de pouco mais de 112 bilhões de reais de despesas no estado desse valor de despesas estaduais que é só 2% maior do que o ano anterior ou seja mostrando uma apesar do crescimento vegetativo natural das despesas do estado a gente vê o esforço para redução de despesas da gestão pública durante o governo Zema mas mesmo com essa variação muito pequena maior parte dessas despesas do poder público estadual do executivo 92% dessas despesas é com gastos obrigatórios pagamento de servidores ativos e inativos repassos constitucionais repassos para os municípios serviço da dívida o que sobra de flexibilidade onde o executivo pode de fato alocar esse recurso é muito pouco tudo isso gera um impacto muito grande em termos de prestação de serviços públicos e infelizmente o que a gente busca é que essa situação ela possa ser melhorada minimizada para que a gente possa continuar atendendo da melhor forma possível os cidadãos de Belo Horizonte e para finalizar senhor presidente eu só queria colocar a importância das tomadas de decisões e da sintonia entre os poderes do nosso estado o executivo o legislativo o judiciário e dos órgãos de estado também para que a gente tenha as melhores decisões possíveis sempre pensando na melhoria da qualidade de vida do povo mineiro e eu acredito muito na sensibilidade da assembleia durante esse período avaliando a importância inclusive da gente votar os vetos para que a LDO possa ser apreciada da forma que seja mais adequada para a população menina muito obrigada obrigada senhora deputada Laura Serrano próximo orador escrito deputado Arley Santiago bom nós queremos começar agora cumprimentando o presidente e dizendo a todos os nossos amigos deputados e o povo de Minas Gerais que nós ficamos muito satisfeitos e alegres com a notícia que foi veiculada e colocada em telefone para mim da deputada Grace Elias que junto com a bancada federal conseguiu alocar quase 15 milhões de reais para começar a BR 367 de almenar assalto da divisa é uma obra que o governo passado federal em 16 anos sempre falando que amava o Jequitonha nunca quis fazer a tão sonhada ponte também está pronta e agora no dia 17 de junho ordem de início para começar a obra 15 milhões não dá para fazer a obra toda mas é um começo aquilo que em 16 anos o governo que dizia que amava o Jequitonha não fez também eu gostaria de colocar que nesse momento estive conversando com o senador Carlos Viana porque ontem na comissão de assuntos municipais a Cátia Rocha da Federação colocou que Minas Gerais já mandou o pedido de mil credenciamentos de leitos de UTI e até hoje só 75 então precisa realmente da Secretaria de Estado da Saúde fazer uma interface com o Ministério para que esses leitos sejam credenciados e o povo mineiro possa ser tratado agora nessa época mais difícil aí da pandemia e também pedir a todos o apoio para o nosso projeto que entrará na pauta essa semana e que ele destina sobras de recursos de convênios de quaisquer convênios que tenham nas prefeituras hospitais públicos hospitais filantrópicos que tenham cumprido o objeto exceto aqueles que estão nos 25% da educação e que ele possa ser transferido para a guerra do covid o deputado Ulisses Gomes se esmerou fez um um parecer irretocável um substitutivo e quinta-feira eu peço o apoio de todos para que a gente vote isso e esse dinheiro que está ali sobrando nas contas 20 mil ali 100 mil ali 10 ali ele possa ser realmente usado pelos hospitais filantrópicos pelos hospitais públicos e pelos fundos municipais de saúde atendendo a todos os municípios indistintamente nessa guerra tão grande aí com a questão do covid então um grande abraço para todos vamos para uma semana produtiva votar os vetos amanhã e quinta-feira votar os projetos e a assembleia fica dando então a o tom de como entrar nessa pandemia e sair com o mínimo possível de sofrimento para nós que somos a população de Minas Gerais principalmente aquela parte mais carente muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Alice Santiago tem uma boa tarde também uma excelente semana próximo orador inscrito oradora inscrita deputada Selize Laviola boa tarde presidente bom ter o presidente da nossa casa do Carlos Henrique que faz um trabalho tão brilhante no destaque na área social do desenvolvimento social viu aprecio muito admiro seu trabalho fico feliz de vê-lo aí na presidência cumprimento todos os colegas e todas as colegas que estão conosco também quem está nos acompanhando nos acompanha pela TV Assembleia ou pelas redes sociais eu quero mais uma vez parabenizar o nosso presidente deputado Alistair Caruso pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo a forma como ele vem conduzindo e proporcionando que a gente possa trabalhar fazer cumprir a nossa função mesmo durante a pandemia a crise de saúde e a crise econômica para que nós tenhamos atuações que venham minimizar toda essa situação nós temos essa semana vários projetos na pauta o projeto de resolução dessa semana traz o município de Fernandes Sobinho onde está sendo feito um trabalho muito minucioso com relação a Covid eu quero destacar aqui o trabalho do município lá com todo tipo de prevenção e responsabilidade é um município muito pequeno mas está sendo extremamente bem cuidado temos também o município de São João do Mantelinha onde também está na nossa região onde temos expressivo a votação eu quero destacar também dois projetos que vão estar na pauta o projeto 1939 do deputado Charles Santos porque ele possibilita a utilização dos insumos e equipamentos que vão ser adquiridos para a Covid posteriormente pela rede pública municípios hospitais presidenciados pelo SUS então para que a gente não perca tudo isso que a gente está adquirindo na Covid que como nós comentamos na nossa visita durante o hospital de campanha o presidente em exercício esteve conosco lá o ideal é que nada disso seja utilizado e que depois tenha utilidade para todos os nossos municípios e para a rede SUS para o rendimento melhorar o equipamento da nossa saúde no estado de Minas Gerais então é um projeto muito importante e temos também em 1989 do deputado Dalmo Ribeiro nosso presidente da comissão da CCJ que traz aqui para a gente a possibilidade de se usar a videoconferência a videocamada em caso das vítimas das visitas presenciais não poder estar acontecendo então para que quando não for recomendada a visita presencial que o paciente tenha o conforto da videocamada então é um projeto muito relevante eu gostaria de destacar aqui também esses dois projetos que temos essa semana eu queria dizer presidente mais uma coisa ontem nós tivemos uma reunião muito impactante do parlamento do Mercosul e eu fui através da Unali sobre o tráfico de pessoas em caso específico uma mulher que foi de tráfico e viveu 16 anos em regime de prostituição na Argentina e a forma de política que eles adotaram como ela foi resgatada é um depoimento muito impactante que eu acho importante que todos nós da Assembleia tenhamos conhecimento disso e como isso acontece de uma forma inesperada pessoas nem sabem que estão sendo acusadas elas não tem nem ideia disso devido ao tamanho da pobreza em que elas na maioria das vezes sintram quando ocorre então o rato ou o sequestro eu fiquei muito impactada com isso e faço questão de trazer esse problema aqui outra coisa que eu queria dizer também que já colegas é que todos nós que somos eleitos para mandar corretivo como agente político ou representante de classe de categoria todos nós estamos sujeitos a boas ações e ações ruins todos nós estamos sujeitos a elogios e críticas isso faz parte do processo democrático quando a gente é eleito a gente faz boas ações e ações que não agradam aquela aquele grupo que nos elegeu ou até a oposição então isso é normal durante todo todo o cargo que a gente exerce isso é uma atitude completamente normal as críticas e também eu queria dizer que não é bom que nenhum órgão representativo tenha uma dinastia eu acho que os órgãos representativos eles têm que dinâmica eles têm que ter as muito efetivas com resultado manter problemas só não é só uma opinião pessoal mas que eu gostaria de dizer que a dinastia não é saudável em nenhum órgão representativo muito obrigada presidente obrigado deputada Celise pelas palavras vossa excelência também brilhanta muitos trabalhos nesta casa sendo tão colaborativa e prestativa aos colegas que convivem tão perto da senhora próximo orador escrito deputado sargento Rodrigues convido o deputado sargento Rodrigues para fazer uso da palavra na sua ausência convido então seguindo a sequência dos oradores inscritos deputado André Quintão deputado André Quintão presidente Carlos Henrique deputado colegas deputadas e deputados hoje vou tratar do contexto mais político que estamos enfrentando no Brasil e os seus efeitos sobre o enfrentamento desta pandemia a gravidade da pandemia exigiria um momento diferenciado exigiria uma coordenação nacional no âmbito das políticas públicas exigiria uma verdadeira integração federativa entre o governo federal estados e municípios um respeito e uma cooperação institucional entre os poderes executivo legislativo e judiciário uma ampla mobilização e envolvimento da sociedade em medidas de prevenção precaução e de solidariedade as regras de isolamento e distanciamento as observações sobre recomendações observância das recomendações da organização mundial da saúde uma forte rede de proteção social dirigida aos segmentos mais vulneráveis e também uma estratégia de recuperação econômica que pudesse priorizar sobretudo pequenos e médios empreendedores lojistas comerciantes os trabalhadores formais informais a economia solidária enfim nesta verdadeira catástrofe mundial e no Brasil já são mais de meio milhão de pessoas infectadas mais de 30 mil mortes tudo isso poderia configurar um quadro mais racional de enfrentamento infelizmente não é isso que está acontecendo e isso prejudica a situação do Brasil nesta grave pandemia nós temos a liderança maior do país do presidente que desrespeita o isolamento e nega a ciência que ataca prefeitos ataca governadores ataca outros poderes confronta a democracia e o estado democrático de direito divide a sociedade e propaga semeia a intolerância inclusive junto aos seus apoiadores e apoiadoras que reluta em fortalecer a rede de proteção social por isso tudo o momento é muito grave senhor presidente e nesse sentido eu venho aqui registrar a importância política da manifestação da assembleia legislativa de minas gerais através do seu presidente deputado agostinho patruz que com certeza vai reverberar para outros legislativos estaduais através de um manifesto em defesa da democracia em defesa da cooperação e respeito institucional em defesa de um enfrentamento responsável da pandemia e dos seus efeitos a voz de minas nesse sentido tem que ser a voz da indignação diante dos ataques à democracia mas também da tolerância e de diálogo frente aos desafios impostos hoje pela pandemia à população brasileira a democracia importa muito o estado democrático de direito importa muito e sobretudo as vidas humanas importam muito é momento de racionalidade sensibilidade e convergência e também de expressarmos nossa indignação com aqueles que não tem sequer compaixão pelas milhares de mortes e vítimas infectados infelizmente com as vidas levadas precocemente pela pandemia muito obrigado presidente obrigado deputado André aqui então próximo orador escrito volto a chamar o deputado sargento Rodrigues me parece que está com problema de transmissão se encontra presente deputado sargento Rodrigues ainda na sua ausência convido para fazer uso da palavra o deputado Carlos Pimenta deputado Carlos Pimenta está ativado está ativado o microfone boa tarde presidente boa tarde deputado eu queria abordar hoje dois temas que são muito importantes e que foram frutos das discussões que nós estamos tendo das comissões eu faço questão mesmo distante da Assembleia de Minas aí de Belo Horizonte mas eu faço questão de acompanhar praticamente todas as reuniões de comissões porque são temas todos eles relacionados com a pandemia de coronavírus que nós estamos tendo ontem a presidente da Federação a dinâmica doutora Katia 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 Rocha ela representa todas as Santas Casas de Minas Gerais e todos os hospitais filantrópicos esses hospitais e as Santas Casas de Minas Gerais eles constituem quase que 80% das redes da rede de hospitais que mantém convênio com o SUS atendem pelo SUS e ela falou algo muito preocupante Minas hoje tem 7.500 leitos de CTI ligados a COVID é claro que tem mais mas os leitos hoje que estão credenciados para atender COVID são leitos hoje no Brasil todos são 7.500 leitos e desses 7.500 leitos apenas 75 1% dos leitos apenas 1% dos leitos foram credenciados homologados para a COVID aqui em Minas Gerais é claro que Belo Horizonte tem a rede FEMIG tem 400 leitos de CTI aqui em Montes Claros hospital universitário mas são hospitais públicos mas hospitais de Santa Casas e hospitais filantrópicos nós temos apenas 75 leitos então é necessário que a gente tome uma medida urgente eu peço a vossa excelência deputado Carlos Henrique da impossibilidade de fazer aqui um requerimento que apresente esse requerimento pedindo a todos os deputados federais de Minas Gerais para que façam pressão em cima do Ministério da Saúde para credenciar mais leitos para Minas Gerais historicamente Minas sempre teve 10% de tudo do Brasil nós temos 10% da população brasileira e nós temos 1% dos leitos que foram credenciados homologados pelo Ministério da Saúde é uma vergonha e mais do que uma vergonha é um perigo porque nós estamos numa crescente dos números de coronavírus da Covid está crescendo em Minas Gerais e na hora que for preciso o leito nós não vamos ter o leito um outro fato presidente que eu queria abordar também é com relação a urgência psicológica aqui no tempo de Covid no tempo de coronavírus a população brasileira a população mineira ela está passando por um sufoco muito grande as pessoas estão tendo crises de ansiedade a síndrome do pânico aquelas pessoas que não conseguem dormir sentem dores no estômago vômitos náuseas aquela ansiedade não tem apetite para poder alimentar tudo isso com medo com medo de vir adquirir o coronavírus e é necessário que o estado de Minas que a Secretaria de Estado da Saúde reforce os CAPS esse centro de atenção psicossocial para que os psicólogos possam atender a nossa população num sistema online num sistema distância porque imagina o senhor meu caro amigo Carlos Henrique a pessoa com medo está desempregada muitas vezes não sabe se vai levar o alimento para casa no outro dia vem aquela ansiedade ela não consegue dormir está sofrendo o povo mineiro está sofrendo e os CAPS são responsabilidade dos municípios mas o município hoje não tem dinheiro para comprar o recurso dos EPIs das máscaras do álcool gel não tem como contratar mais psicólogos da mesma forma que estão contratando mais enfermeiros mais médicos mais auxiliares de enfermagem mais fisioterapeutas que contrate também mais psicólogos para dar assistência ao nosso povo que está aí sofrendo que está aí com medo que está aí desempregado que está incerto se vai amanhecer no dia seguinte que está incerto se vai sair de casa e vai encontrar um bico para trabalhar e vai encontrar um recurso para poder trazer o básico para a sua casa fica o meu pedido a vossa excelência pode apor a minha assinatura digital vai no meu gabinete eu faço questão pelo seu perfil Carlos você já foi já representou cargos importantes aqui no nosso estado na área social o André Quintão que a gente faça também um ofício um requerimento talvez um projeto de lei é proporcionando um reforço na área de assistência psicossomática do povo de Minas Gerais um abraço e desculpe pelo tempo que eu tomei a mais do que eu deveria do que eu deveria tomar deputado Carlos Pimenta você foi preciso no tempo cravado o pleito de vossa excelência será atendido vamos fazer a elaboração do documento e colher a assinatura dos deputados que entendem que esse tema e é muito importante para Minas e para os mineiros convido o próximo orador escrito para fazer uso da palavra o deputado Sargento Rodrigues agora sim me parece que está em condições de falar ainda não está presente deputado Sargento Rodrigues continua com problemas então na sua ausência deputada Leninha direto do norte de Minas o presidente me chamou oi presidente Sargento Rodrigues está aí posso ir presidente o sargento para primeiro Leninha vamos dar então voz ao deputado Sargento Rodrigues logo sequência a senhora para uso da palavra obrigado pela compreensão deputado Sargento Rodrigues já está em condições se não você está me ouvindo presidente sim estou ouvindo agora sim perfeitamente obrigado presidente eu quero cumprimentar os colegas deputados e deputadas presidente eu falo aqui dessa administrativa estou aqui no comando geral da polícia militar para entrega de um documento obviamente de desdobramento da nossa atividade parlamentar mas eu queria só presidente dizer o seguinte que foi feita aqui a primeira abertura com os trabalhos das condições nós tivemos uma participação ontem com a comissão de administração pública com a presença do secretário Otto Levy com a presença do secretário geral o senhor Matheus Simões entendemos presidente e o presidente Agustinho Patros precisa ainda continuar fazendo o processo de abertura da casa é muito importante que nós tenhamos as condições de discutir projetos é muito importante a gente tem a condição de fazer emendas e o formato que aí está colocado ele dificulta muito o acesso democrático por parte do conjunto dos 77 parlamentares eu queria deixar isso aqui mais uma vez consignado porque o deputado ele não pode apresentar uma emenda no projeto em plenário ele não pode fazer com que esse projeto retorne as condições a gente não tem condições de fazer uma emenda porque essa emenda se ela não é acatada pelo relator hoje apenas os líderes é que discutem a pauta com o presidente e essa pauta são também os mesmos líderes que são relatores então tudo isso acaba retirando de nós essa a nossa competência então muitas vezes a gente tem manifestado e eu vou continuar cobrando do presidente Agustinho Patroso para que ele possa cada vez mais permitir que a gente possa ampliar a participação do conjunto de deputados e deputadas a nossa insistência é para que o conjunto dos parlamentares presidente possa ter as condições de participar efetivamente de todo o processo seja o processo legislativo e obviamente das principais decisões porque nós temos um grupo que define qual projeto é para a pauta e é o mesmo grupo que é relator e isso foi retirado de quem foi retirado das comissões temáticas porque o presidente da comissão se a matéria não é de sua autoria é ele que é ele que que define quem vai ser o relator e nesse modelo que nós estamos presidente o que acontece quem define os relatores não somos nós não somos presidentes de comissões é preciso cada vez mais pensar uma forma de democratizar a participação de todos os parlamentares é isso não impede de tomar as medidas né e as precauções necessárias com o uso de máscara com a a o senhor está está me vendo presidente está me vendo nós estamos ouvindo sua fala mas a a imagem está congelada mas a sua fala está clara é eu não sei porque ela está está congelada pediu para você iniciar é um problema de conexão realmente eu não sei se agora voltou voltou a nossa imagem sim voltou agora sim bom então vou encerrar presidente o que nós estamos fazendo aqui é novamente fazer um apelo ao presidente agostinho patroço para que ele reúne inclusive com vossa excelência que é membro da mesa e proceda cada vez mais o processo de abertura sabe por que presidente supermercado está funcionando farmácia está funcionando as drogarias estão funcionando ou seja hoje nós já temos uma grande parte do comércio em Belo Horizonte funcionando nós somos representantes do povo nós somos completamente diferentes de ministério público de tribunal de contas de poder judiciário o nosso tete a tete é muito mais próximo então nós necessitamos responder as demandas da população então é muito diferente querer tratar atividade parlamentar como atividade do ministério público como atividade do poder judiciário ou do tribunal de contas eles não tem contato direto com a população igual nós temos no dia a dia e não tem aquela cobrança de solucionar demandas da população ou de segmentos ou de determinada classe por isso fazemos um apelo é preciso cada vez mais democratizar a participação e das ações decisórias das instâncias decisórias do nosso objetivo fico aqui presidente agradeço pela atenção e pela acolhida e a nossa fala muito obrigado obrigado deputado sargento Rodrigues agora sim próximo orador inscrita deputada Leninha direto de Montes Claros norte de Minas obrigada presidente eu queria cumprimentá-lo presidente Carlos Henrique demais colegas parlamentares eu me inscrevi nessa tarde para dois pontos três questões que eu queria trazer aqui antes de falar das três questões eu só queria parabenizar mais uma vez a decisão da assembleia de tomar todas as medidas de cuidados não só com a gente não os deputados e deputadas mas também com as atividades parlamentares essas atividades remotas que na minha avaliação teve muito mais presença remotamente do que presença física então assim foi uma forma também da gente ouvir ver a situação de cada região enfim eu particularmente achei que a gente produziu bem durante esse período de pandemia mesmo remotamente entendendo que cada mandato tem um formato tem uma dinâmica às vezes né nós estamos falando que às vezes a gente está mais no interior não tem tanta necessidade estou falando do ponto de vista presencial em Belo Horizonte nossas bases estão aqui nossas atividades também e as atividades às vezes aí em Belo Horizonte né por conta das comissões do plenário enfim eu creio que em 77 deputados nós temos uma diversidade grande de dinâmicas parlamentares e é lógico é difícil atender essas 77 dinâmicas tentando vamos dizer consensos gerais mas enfim seguimos aí com as comissões retomando suas atividades e vamos avaliando eu acho que responsavelmente avaliando essas nossas dinâmicas né para retomando as atividades eu me inscrevi primeiro ser solidária com alguns parlamentares principalmente os que têm presença no vaso de Chequichonha depois que eu tinha me inscrito já tinha falado aliás os parlamentares colocaram a situação continua ainda me manifestando com relação a fábrica do vítio né fábrica de células de bateria de lítio e enxofre o que a gente tem historicamente no desenvolvimento econômico de Minas Gerais é algumas regiões que ficaram vamos dizer né encurraladas do aspecto de investimentos muito em função da localização geográfica das condições técnico-científicas de pessoas com capacidade e habilidade para determinados setores produtivos né mas olhando para o Vale do Jequichonha olha como mudou essa realidade nós temos uma universidade federal né em Jequichonha no Vale de Jequichonha temos vários institutos federais então a Vale tinha um vazio do ponto de vista de é intelectualidade de pessoas que pudessem liderar qualquer atividade produtiva está ultrapassada então Vale hoje oferece condições intelectuais há um nicho de construção de fato de intelectualidade a partir dessas unidades de ensino né a Universidade Federal e os institutos federais eu creio que hoje o Vale possui condições como qualquer outra região do Estado para receber uma fábrica dessa e é nessa perspectiva do desenvolvimento regional desigual é que a gente retoma o debate com o governador Zema ele reveja essa posição e não é nem uma briga entre uma região e outra é só uma questão de justiça para uma região que historicamente foi incluída na Sudene muito tardiamente e não recebeu a atenção e os recursos que ela de fato merece por isso eu me comprometi inclusive com o doutor Jean estou dizendo que o doutor Jean tem feito uma fala uma campanha e nós estamos juntos para que essa que o governador reveja essa decisão essa decisão e faça justiça com essa região que tanto contribui para o nosso estado e tanto contribui e como seria importante gerar sem empregos com certeza dinamizaria muito as economias daquela região a outra questão hoje eu recebi brevemente eu vou fazer essas duas questões uma denúncia que houve uma morte de um trabalhador em uma das torres da empresa Mantiqueira e Simos no Vale das Cancelas eu havia feito uma denúncia de que essa empresa contrariando inclusive a aldos do Ibama adentrou o território tradicional inclusive com certeza esse trabalhador morreu por falta de segurança de equipamento de segurança e essa ânsia de não esperar esse tempo da pandemia passar faz com que tragédias como essa aconteça a gente já falou para essa empresa que não era hora de entrar no território houve muito conflito desde a semana passada há uma situação de conflito e hoje nós recebemos a denúncia de uma morte de um trabalhador nós já acionamos o Ministério Público do Trabalho Ministério Público Estadual e Federal para tomar providências contra a empresa e certificar de fato o que está acontecendo com a entrada de muitos trabalhadores no território que as pessoas estão lá buscando a proteção com relação ao vírus e tentando resistir e por fim sobre essas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos mas em várias partes do mundo não é possível mais tolerar um racismo não é possível mais tolerar uma brutalidade sobre vidas humanas sobre vidas negras então vidas negras importam aliás todas as vidas importam mas o nosso foco com relação às vidas negras é porque infelizmente num país e num mundo que carrega a questão da escravidão e esses resquícios de dominação do branco sobre o negro ainda persiste e a gente não deve permitir então vidas negras importam estamos juntos para combater todo e qualquer racismo seja você branco seja você preto seja você pardo eu tenho certeza de que vocês não apoiam o racismo estão juntos conosco muito obrigada e uma boa tarde obrigado deputada Leninha próximo orador escrito deputado doutor Jean Freire boa tarde senhor presidente direto do Jequidionha boa tarde boa tarde a todos os colegas deputados e deputadas ao povo mineiro ao povo dos vales do Jequidionha senhor presidente primeiro minha solidariedade e minha luta ao povo negro e minha fala e minha luta firme contra o fascismo contra o racismo segundo ponto senhor presidente muito nos preocupa hoje temos chamado atenção do estado de minas gerais da secretaria de saúde com muito respeito em relação a situação da macro região de saúde de teoflotone nós já falia falávamos isso no início da pandemia hoje 269 casos 11 óbitos agradeço o esforço do município da defensoria da universidade federal do Vale de Jequidionha e Mucuri por sinal deixar claro que essa semana o estado depositou pagou e agradecer emenda nossa no valor de 400 mil reais para que se faça o laboratório na universidade federal do Vale de Jequidionha e Mucuri para dar assistência a toda essa região do Jequidionha e Mucuri e dizer e agradecer ao hospital Santa Rosália Bom Somaritano Filadélfia o hospital Santa Rosália por exemplo senhor presidente dois aparelhos que receberam do governo do estado eles já gastaram 6.800 para colocar em condição de funcionamento inclusive os colegas companheiros do departamento de engenharia clínica estão nesse momento debruçados nos outros aparelhos que com certeza precisarão também de complemento agradecer a Leninha a vossa excelência aos outros colegas na questão do lídio dizer que não é deixar muito bem claro isso não é simplesmente uma luta simplesmente no deputado do Jean Freire talvez por uma questão de pertencimento isso nos deixa muito mais entristecidos nos deixa às vezes muito mais raivosos com essa situação que a gente mora e cresce aqui mas é uma questão de todos nós é uma questão do povo mineiro é uma questão que essa assembleia tem não pode esquecer tem várias questões minerárias senhor presidente a questão do lítio é soberania ela é soberania primeiramente do vale do Jequichonha ela é soberania do estado de Minas e ela é soberania do Brasil imaginasse o presidente que muito sabão detergente que se usa nesse país tem um pouquinho do Jequichonha imaginar que as graxas que se usa nos carros nos motores de todo esse país tem um pouquinho do vale de Jequichonha imaginar que todas as medicações produzidas neste país que dependem do lítio tem um pouquinho do vale de Jequichonha pense bem nas questões das baterias tem um pouquinho do vale de Jequichonha nessa fábrica que vai vir agora em Juiz de Fora tem um pouquinho do vale de Jequichonha e que tanto o vale de Jequichonha tem desse montante que tanto sobra para o povo do vale de Jequichonha então é essa a questão na próxima semana nós estaremos realizando na Assembleia Legislativa quero convidar a vossa excelência os outros deputados que ativejam também que debateram essa questão na semana passada participar de alguma maneira dessa audiência a gente sabe da restrição do momento mas nós vamos ter uma audiência pública a semana que vem na Assembleia Legislativa para debater o lítio já solicitamos debate público e todos nós é momento de nós somarmos força não é momento de um pensar para um lado para o outro outro dia eu vi vossa excelência mesmo comentando antes da reunião e colocou-se muito bem em relação ao tema e colocando o vosso mandato também à disposição então é momento de todos todos Gustavo Santana vossa excelência eu Marquinhos de Carbonita os outros que estão agora aqui colocando à disposição de juntar força o que nós temos que nos une nessa defesa da região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais então eu reitero é uma questão de soberania e aqui seu presidente para terminar minha fala eu quero fazer dois pedidos reiterar o pedido já feito há tempos atrás ao governo do estado desde o outro governo nós solicitamos o gasoduto o gasoduto precisa chegar aqui na nossa região para que possa inclusive usar o rejeito que existe aqui nessa região que é muito para produzir porcelanatos e vidraçaria e por último eu quero usar esse espaço para junto de vossas excelências também nós pedirmos solicitarmos aqui ao vivo na TV Assembleia uma reunião com o governo do estado não para discutir um plano de desenvolvimento do Vale de Atchon é esse nós já temos vossa excelência é conhecedor deles nós queremos dizer como fazer esse desenvolvimento chegar aqui é preciso de uma vez por todas fazer esse desenvolvimento muito obrigado por vossa tolerância um grande abraço a todos e todas uma boa tarde Obrigado doutor Jean de fato somente o esforço coletivo é que pode proporcionar grandes importantes realizações para o povo do Vale do Jequitinhonha convido agora querido amigo deputado Gustavo Santana para fazer uso da palavra Senhor presidente senhores e senhores deputados a todos que me acompanham uma excelente tarde Senhor presidente minhas falas hoje vai ser aí dando sequência a fala desse grande parlamentar companheiro defensor do Jequitinhonha doutor Jean Freire que esse momento é um momento ímpar ímpar aí nós temos que todos inclusive a excelência como representante também do Jequitinhonha os demais colegas estarmos todos unidos para que faz com que a voz do Vale seja respeitada então doutor Jean você está de parabéns pela sua luta pela sua garra de defender o seu Jequitinhonha que vossa excelência tanto ama como eu também tenho um amor e um prazer de defender esse vale esse vale que minha família trabalhou durante seus onze mandatos que foi dez no meu pai depois no meu irmão uma data agora no meu segundo meu pai aí que estudou na cidade de Pedra Azul no grupo Pacífico Faria então nós conhecemos bem a realidade do Vale de Jequitinhonha e nós temos que unir com vários pares aí numa bandeira que não só nós que representamos o Vale de Jequitinhonha mas pedir a compreensão e o apoio dos demais parlamentares pois assim faremos uma justiça aquele povo guerreiro aquele povo que merece sim ser respeitado então eu convoco junto igual o doutor Jean falou a participação de todos na audiência pública aonde tiver fazemos reunião junto com você aí presidente Carlos Henrique nosso companheiro para que nós fazemos com que o Vale a voz seja uma voz mais forte e nossos pares mesmo que não representam o Vale é a hora da gente poder mostrar a Assembleia Unida para fazer com que a gente consegue fazer desenvolver e crescer aquele Vale rico rico de gente do bem gente trabalhadora e que merece ser respeitada essa é a minha fala de hoje um grande abraço senhor presidente um abraço a senhora e senhores deputados outro grande abraço deputado Gustavo Santano próximo próxima oradora inscrita deputada Ana Paula Siqueira boa tarde presidente boa tarde colegas colegas e colegas deputados e deputadas povo mineiro que nos acompanha servidores da Assembleia Legislativa hoje eu quero fazer dois destaques do pronunciamento presidente primeiro destacar a importância da nota feita pelo presidente Agustin Patuz mas que representa também a Assembleia Legislativa a favor da democracia sinalizando o quão é importante a posição do Estado de Minas Gerais nesse debate e a Assembleia que é essa casa da representação do povo mineiro e sinalizar a favor da democracia a favor do povo a favor do Brasil fiquei muito feliz com essa nota quero aqui parabéns ao presidente Agustin quero destacar também que ontem nós iniciamos as audiências virtuais foi a primeira audiência da CCJ comissão que eu sou membro tivemos lá a presença da Defensoria Pública que fez uma explanação da prestação do serviço que eu considerei extremamente importante e quero destacar que funcionou muito bem alguns deputados presentes na mesa da audiência outros remotamente como foi o meu caso mas foi um debate oportuno tive a oportunidade também de acompanhar outras audiências que aconteceram pela TV Assembleia e acho que mais uma vez a Assembleia de Minas sinaliza aí capacidade de adaptação a momentos tão difíceis tão extraordinários como os que nós temos vivido quero chamar a atenção de todos essa semana nós temos uma data comemorativa extremamente importante que é o dia 5 de junho nós comemoramos nessa data comemoramos o dia mundial do meio ambiente o dia nacional da reciclagem eu quero fazer esse destaque porque Minas Gerais infelizmente configura-se como berço dos maiores crimes ambientais registrados no Brasil e um até no mundo que é o crime de Mariana e Brumadinho e nesse contexto da pandemia nós temos percebido e conseguido visualizar algumas melhoras no que diz respeito a questão do meio ambiente porque é a relação das nossas vidas com o meio ambiente existem alguns estudos inclusive na Universidade Federal de Juiz de Fora demonstrando o quanto nós temos aí uma melhoria da qualidade do ar uma produção menor de lixo tem feito bem a fauna e a flora aos nossos rios e acho que fica uma mensagem para a gente como que nós vamos nos organizar pós pandemia é possível pensarmos em estratégias de sustentabilidade para equilibrar as nossas relações com o meio ambiente a qualidade de vida a qualidade das águas e a importância também de se tratar da reciclagem a reciclagem ela é uma forma de conscientizar as pessoas sobre o impacto do lixo então como que nós trabalhamos a coleta precisamos melhorar muito no estado de Minas Gerais a questão da coleta seletiva hoje ainda é muito pouco trabalhado a destinação dos materiais recicláveis a reciclagem ela é uma alternativa para esse equilíbrio das nossas relações com o meio ambiente eu queria fazer esses destaques e trazer também Minas tem um centro muito importante que é o centro mineiro de referência em resíduos fica aqui pertinho do meu bairro e a gente tem nesse espaço uma capacidade muito grande de formar pessoas de formar estudantes de preparar a lida para com o meio ambiente eu queria destacar aproveitando a semana chamar a atenção chamar a atenção também para os nossos catadores de recicláveis pessoas homens e mulheres a maioria mulheres que lidam com esses produtos e que sabem muito melhor do que cada um de nós é importante dentro desses materiais recicláveis e que precisam e merecem uma atenção do nosso governo no pagamento inclusive do Bolsa Reciclagem e também dos auxílios emergenciais nesse momento tão difícil obrigada presidente Obrigado deputado Ana Paula próximo orador escrito prezado amigo deputado Cristiano Silveira Boa tarde presidente Carlos Henrique boa tarde colegas deputados deputadas presidente eu volto aqui a a minha fala para de novo manifestar minha preocupação com a situação do nosso país e não seria diferente do nosso estado enfrentamento a covid-19 essa pandemia não passou a gente ainda não tem vacina nós não desenvolvemos os medicamentos para poder fazer o enfrentamento e eu estou trazendo essa preocupação porque os dados da secretarista do auto saúde mostram que já temos aí uma média de ocupação dos leitos hospitalares em Minas Gerais em torno de 70% os especialistas recomendam que qualquer flexibilização ela só pode ser cogitada discutida quando você tem uma taxa menor que 65% não falo especificamente só dos leitos de UTI mas falo de uma maneira geral da rede hospitalar dos leitos hospitalares em Minas é só olhar os gráficos divulgados pela própria secretaria do estado da saúde e continuo insistindo que o estado tem que ampliar suas testagens e deixar de ser um estado campeão em subnotificação infelizmente também a nível federal as notícias não são boas o Brasil ganhou o título de quarto lugar não é de quarto lugar na economia na educação na segurança é de quarto lugar de mais mortes em covid-19 em todo o mundo então isso é muito preocupante sem dizer que o país não participa de frentes importantes de pesquisa de vacina e medicamentos a outra coisa que eu quero destacar e acho que é importante é dizer como tem crescido no Brasil o movimento antifascista o movimento em prol da democracia vimos aí nessa última semana tanto nas redes sociais quanto em algumas ruas cidades as pessoas manifestando a sua preocupação em defesa da democracia e contra o fascismo infelizmente a reação do presidente Bolsonaro é a pior possível nessa mesma semana ele faz a citação de uma frase de Mussolini de Benito Mussolini que foi um ditador fascista na Itália no período passado e como se não bastasse deputados bolsonaristas deputado bolsonarista apresenta projeto de lei para considerar como terrorismo terrorista os grupos antifascistas veja que ponto chegamos quem luta contra o fascismo em defesa da vida da liberdade da dignidade humana poderá ser considerado por um deputado bolsonarista se sua lei for aprovada como terrorista enquadrado na lei de segurança nacional bom então essa preocupação ela está colocada mas eu vejo que no Brasil está crescendo está crescendo o movimento em defesa da democracia para salvar o nosso país por fim presidente falar aqui do do estado das questões financeiras do estado olha hoje o portão de transparência quando você entra lá para dar uma olhadinha o que o estado tem de receita de despesa aponta uma receita de 40 bilhões e uma receita considerando também os restos a pagar em 36 bilhões a pergunta que eu faço é a seguinte tem então o estado 4 bilhões em caixa tendo 4 bilhões em caixa será que o estado não poderia sinalizar e dizer para os servidores quando vai ser o seu pagamento além dos trabalhadores da saúde da segurança que recurso é esse o estado precisava nos explicar e por fim manifestar aqui minha indignação por este movimento de demissão dos contratados na educação eu acho um absurdo no momento de pandemia do qual as pessoas já em empobrecimento com todas as dificuldades econômicas sociais o estado promover a demissão desses trabalhadores espero que o estado volte atrás e negocie com o sindicato com as lideranças a manutenção desses postos de trabalho desses empregos então presidente fica aqui o meu registro no dia de hoje e fazendo aquele velho apelo projetinhos nossos importantes para que a CEMIG conceda imediatamente a tarifa social sem precisar que seja feita inscrição apenas aplicando o Cate único e também um projeto nosso que propõe que o estado amplia suas testagens do covid-19 essa é a minha fala no dia de hoje parabéns colegas deputados pelos projetos que votaremos essa semana um abraço presidente outro abraço deputado cristiano próximo orador escrito deputado betão obrigado presidente boa tarde a todos e todos deputados e a todos aqueles que estão nos assistindo senhor presidente primeiro eu gostaria de parabenizar também o presidente Agostinho Patruz por dois motivos primeiro não só o deputado Agostinho Patruz como a mesa diretora da Assembleia pela forma como vem conduzindo os trabalhos nesse momento de pandemia nós já estamos já praticando dois ou três ou mais nas reuniões remotas podendo fazer um debate sobre as questões que nos afligem e votando importantes projetos de leis principalmente aqueles que tratam aqueles que tratam da administração de calamidade pública dos municípios que é muito importante para os municípios poderem ajudar no combate ao covid-19 segundo senhor presidente é sobre a nota que foi anunciada pelo deputado Agostinho Patruz em defesa da democracia senhor está me escutando bem presidente parece que está congelando aqui sim estamos ouvindo bem estamos ouvindo bem obrigado sobre a nota que em nome da Assembleia ele repercutiu em defesa da democracia porque no momento desse que nós estamos vivendo de pandemia onde já havia uma crise do capitalismo que foi aprofundado pelo coronavírus e ainda temos uma crise temos que enfrentar uma crise política provocada pelo desgoverno Bolsonaro é realmente lamentável essa situação e a que ponto nós estamos chegando nas ruas do Brasil que não é muito diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos há uma explosão nos Estados Unidos de um combate ao racismo mas também há uma grande insatisfação contra a política do governo Trump e agora está tendo um embate de proporções gigantescas então o Brasil e os Estados Unidos o povo trabalhador estão caminhando juntos segundo senhor presidente eu gostaria de repercutir uma matéria que saiu ontem do jornal Estado de Minas sobre as regiões de Minas Gerais sobre o número de casos e mortes por cada região em cada região de Minas Gerais que está sendo apresentado por um grupo de alunos e professores do curso de bacharelado de geografia da Universidade Estadual de Montes Claros e eu como geógrafo tenho feito essa discussão também que algumas regiões de Minas elas merecem um cuidado suplementar porque Minas depois do Estado da Bahia é o Estado que tem o maior número de fronteiras e nós temos determinadas regiões que tem um adensamento demográfico muito grande então além da região metropolitana que é obviamente a maior nós temos ali a região do Triângulo Alto Pararaíba o Sul Sudeste de Minas e a Zona da Mata Mineira que fazem divisa com Rio de Janeiro Espírito Santo São Paulo Mato Grosso do Sul essas regiões as áreas urbanas das cidades são muito próximas umas das outras e além da divisa com os Estados que tem os maiores casas os maiores números de Covid-19 no Brasil então tem que ser dada uma atenção especial por isso que nós entramos eu a deputada federal Margarida Salomão nós entramos com uma representação do Ministério Público chamando a atenção do Ministério Público por sua vez da Academia da Justiça já que tentamos discussões com a Secretaria Estadual de Saúde sobre a necessidade do aumento do número de leitos aqui na região próxima a Juiz de Fora que está aquém daquilo que pode vir a ocorrer que nós ainda não chegamos no pico da pandemia ela ainda vai chegar mas que está para ocorrer agora em meados final de de junho por fim senhor presidente mais uma vez eu não quero entrar de forma profunda na discussão sobre a fábrica de lítio tem conversado isso com os meus companheiros deputados do Vale de Aquetionha nós não podemos criar uma guerra fiscal entre Zona da Mata Alto de Aquetionha e entrar nesse debate mas nós temos que esse é o debate dos grandes empresários mas eu acho que a gente tem que procurar entender como que essa fábrica foi anunciada e por que em Juiz de Fora não no Vale de Aquetionha onde estão as grandes reservas de lítio do Brasil e do Estado de Minas Gerais nós precisamos aprofundar essa discussão espero que na audiência pública a gente tenha condições de fazê-la e por fim tomar cuidado com as escolas senhor presidente quero corroborar aqui com a preocupação da professora Beatriz Serqueira nosso deputado Beatriz Serqueira sobre as condições nas escolas as escolas são as últimas atividades que podem ser abertas começar a levar as pessoas a trabalhar nas escolas pode acontecer isso que ela acaba denunciar aqui da presença do Covid-19 junto ao funcionário do Estado de Minas Gerais obrigado senhor presidente pela agradeço pela obrigado deputado Betão agora com a palavra o deputado Virgílio Guimarães obrigado presidente Carlos Henrique prazer a gente está com você hoje mais colegas a minha fala hoje presidente é no sentido de que nós agora já ultrapassamos aquela fase inicial das discussões da Assembleia mas numa fase focada na urgência extrema no combate mesmo a questão da epidemia as questões de saúde e tinha que ser assim né de ver o socorro imediato aos setores mais supridos mais vulneráveis as prefeituras e mas agora já chegou o momento que eu inclusive tenho já alertado algumas vezes aqui e ao momento discutimos agora também as questões econômicas mais estruturais eu da minha parte inclusive tenho entrado ontem com um projeto de lei que faz um espécie de um resumo de tudo aquilo que eu tenho proposto e discutido nesse sentido projeto de lei até receber um bom número é para o PL 2019 e barra 2020 e que trata de exatamente do lado das receitas como é da solidez e higidez às receitas do estado tentando contornar os gravíssimos problemas que já estão já estão sendo sentidos e vão e a tendência que se agravem e mais do que isso de pensar as soluções mais estruturantes para a retomada do desenvolvimento para a amortização dos impactos da crise econômica e será sério já tem algumas previsões da economia brasileira sofrer uma recessão de até de dois dígitos ouvi hoje numa reunião da bancada do PT onde teve alguns especialistas chegaram a levantar essa hipótese mas oficialmente já se fala em uma recessão de 6,25% o que é muito grave talvez a maior talvez desde da crise de 1929 talvez 1930 então nós temos que procurar já a saída para Minas Gerais então nesse sentido é claro que eu tinha muito mais eu contribuí nesse sentido da economia das discussões mais digamos de médio e longo prazo mas é claro que também tinha que ter a compreensão que no primeiro momento é o assunto direto da pandemia mesmo e que interessa o socorro tem que ser dado a cada setor a cada segmento pensar bem o retorno das atividades econômicas que é o imediato das pessoas mas agora também tem que pensar no futuro que não é distante a crise econômica já está batendo a porta então o socorro que vem do governo federal o socorro que vem dessas medidas emergenciais tem fôlego curto não tem dúvida nenhuma disso nós temos que andar com as próprias pernas procurar a maneira mais rápida de atrair e é um momento bom para isso de atrair as poupanças internas e externas para o investimento produtivo aqui em Minas Gerais existem recursos abundantes que estão com dificuldade de inversão no mundo inteiro é o momento de buscar essas parcerias aqui de alavancar os recursos públicos e colocar também nesse rumo de procurar as parcerias cheguem do setor do setor de energias de saneamento em todos os setores de obras civis de obras públicas no meio rodoviário para que a economia tenha estímulo para que as rodas da economia funcionem adequadamente é isso que eu quero dizer agora vou me dedicar com intensidade a isso daqui a pouco teremos reuniões também da Comissão de Desenvolvimento Econômico espero que esse seja um tema que vem agora com muita intensidade aqui nessa casa e eu da minha parte me coloco dentro dessa perspectiva e aqueles colegas que tem afinidade com o tema e são a imensa maioria da casa tenho certeza cada um vai fazer a sua contribuição e quem sabe a gente fazer um projetão também na área da recuperação econômica tal como fizer no combate específico da coronavírus é o que eu tinha a dizer senhor presidente e voltarei sempre agora em diante a esse tema de uma maneira insistente mas sobretudo de uma maneira de contribuição para as soluções de Minas Obrigado deputado Virgílio Guimarães pelo tempo cravado da sua fala agora sim também deputada Marília Campos fará uso da palavra Boa tarde Boa tarde Boa tarde presidente senhores deputados senhoras deputadas toda todo o pessoal que está nos acompanhando nessa plenária senhor presidente primeiro eu trago aqui o meu reconhecimento da importância que a Assembleia Legislativa tem tido quando se posiciona nacionalmente para defender os interesses de Minas Gerais Ontem o presidente Agostinho divulgou uma nota em defesa da democracia que eu acho da maior importância Minas Gerais se posicionar pelo Legislativo mineiro e nesse sentido parabenizo o presidente da Assembleia por essa nota como também o posicionamento que a Assembleia Legislativa teve para defender os interesses de Minas quando reivindicou as compensações da Lei Candir estão defendendo os interesses de Minas Gerais e hoje presidente nós quando nós vemos os jornais o que a gente vê como notícia em primeiro lugar é de que a pandemia ainda não atingiu o seu maior pique né em Minas Gerais também começa uma expansão muito grande pelo interior e eu vejo com muita preocupação os comércios a economia informal obviamente de forma legítima pressionar para que ocorra a abertura dos comércios para que eles possam desenvolver atividade econômica porque é uma questão de sobrevivência não é um bom sinal porque nós poderemos ter com a flexibilização o agravamento da crise da crise de saúde mas nós podemos intervir senhor presidente como a Assembleia tem feito nas questões nacionais manifestando o nosso posicionamento em relação aos pedidos de socorro em primeiro lugar nós achamos que é insuficiente a ajuda que o governo federal tem dado aos municípios e ao estado segundo lugar é importante também que a Assembleia se posicione na defesa das pequenas empresas porque o crédito não tem chegado às pequenas empresas também não tem chegado às grandes empresas e isso faz com que as empresas demitam trabalhadores e trabalhadoras o que agrava a situação econômica e social no nosso estado e também no nosso país e eu vejo com preocupação também a situação dos municípios trago aqui a postura da prefeitura de contagem sem entrar no mérito mas quando ela anuncia e envia para cá um projeto de lei reduzindo o salário dos trabalhadores do executivo municipal em 10% então nós estamos vendo um movimento de acordo com a denúncia da deputada Beatriz Cerqueira de que o estado inicia o processo de demissão de contratados e aí a gente já vê iniciativas não só no município de contagem mas em vários outros municípios de redução de salário de atraso de pagamento e também de demissão de trabalhadores e trabalhadoras o que pode significar um agravamento da crise não só nas cidades médias e grandes como também nas cidades pequenas portanto a nossa saída ainda é de continuar pedindo socorro ao governo federal tendo em vista que a crise sanitária ela se agrava nós não estamos ainda no momento de estabilização do processo de contaminação e nem tão pouco de mortes infelizmente então eu acho que era importante que a Assembleia se posicionasse com mais vigor fazendo uma cobrança para defender os interesses de Minas Gerais em relação ao socorro que nós temos que indicar do governo federal e é claro para concluir presidente é claro que essa preocupação que o deputado Virgílio sempre traz é muito pertinente de discutir projetos que tragam desenvolvimento que tragam aumento de arrecadação para Minas Gerais eu acredito eu acredito que são importantes de serem discutidos sim mas a repercussão desses projetos é no médio e no longo prazo qualquer medida que a gente for tomar por último senhor presidente eu peço agilidade em dois projetos que eu apresentei que tratam da questão da mortalidade materna de mulheres que estão grávidas então nós estamos pedindo que esses projetos sejam colocados em pauta o mais rápido possível para que a gente evite mortalidade materna e também mortalidade de infelso obrigada presidente obrigado deputada Marília Campos agora ouviremos o deputado Glaicon Franco boa tarde senhor presidente boa tarde demais colegas e colegas deputados Tito Público nos acompanha pela TV Assembleia e pelas mídias sociais senhor presidente a minha fala hoje é em relação ao estado de conservação das rodovias que cortam Minas Gerais em especial aqui na minha região a MGC 383 a MG 129 e a BR 482 essa importante BR que liga Minas ao Espírito Santo vou trazer alguns dados aqui mostrando para o senhor ter ideia da total desleixo em relação a essa rodovia já fiz inúmeros requerimentos ao DR e precisamos contar com o apoio dessa casa principalmente nesse momento que é onde nós precisamos escoar a produção e além de tudo dar tranquilidade às famílias a maioria dos municípios são municípios menores que dependem das cidades para inclusive buscarem o tratamento então vou trazer aqui alguns dados para que os senhores e as senhoras tenham noção da situação Minas Gerais hoje conta com a segunda maior rede estadual de rodovias pavimentadas no Brasil com 27 mil quilômetros ter recebido em meu gabinete reclamações diversas sobre o estado dessas rodovias principalmente a MGC 383 a MV 129 e principalmente a BR 482 as pessoas estão enviando fotos de verdadeiras crateras no meio das pistas um risco muito grande para os motoristas essas rodovias são importantes também que permitem o acesso dos municípios menores da micro região de São João do Rei as cidades polo da micro região de Barbacena Congonhas e de diversos municípios da Marco Centro Sul que aqui atende a nossa região a Conselheiro Lafayette onde estamos e já inauguramos um hospital de campanha que atenderá a vários desses municípios um colapso nelas pode dificultar ainda mais a crise que enfrentamos não podemos ter o tráfico das ambulâncias interrompido principalmente em municípios menores que não possuem hospitais para atender os pacientes da Covid-19 além de dificuldades para os caminhões que transportam insumos e equipamentos hospitalares retidos em barreiras passado o período das chuvas as obras de manutenção não tiveram início o DR alega contenção de despesas é necessário também que a produção agrícola tenha um escoamento correto para o centro de distribuição evitando desabastecimento e aumento de preços segundo o IPEAD a fundação IPEAD em pesquisa nessa capital as contas dos meses de abril de 2020 tiveram aumentos de 28% no preço do feijão 14% no do leite e 9% no arroz tudo isso reflete no interior do estado os preços dispararam os supermercados e demais estabelecimentos de varejo acreditamos que isso se dê também por causa do aumento do preço do frete em janeiro deste ano a MTT anunciou a nova tabela de fretes com aumento de 11% a 15% a população neste momento com a sua renda reduzida não consegue conviver com preços nesse patamar já dá sinais de querer fazer protestos nas rodovias com a interrupção do tráfego quanto é senhor presidente o DR anunciou investimentos de 3,5 milhões em obras de grande porte são 11 milhões somente para MG 105 e o restante para obras em pontes e passo em senhores não anunciou nenhum investimento na manutenção dos trechos críticos das demais rodovias já solicitei insistentemente intervenção emergencial na 482 que infelizmente até o momento não teve início com a falta de manutenção que deve ser feita urgentemente certamente estamos piorando a condição de nossa população e colaborando para aumentar o preço da cesta básica como confirma a fundação emperate estamos constatando o absurdo aumento do preço tradicional feijão com arroz no prato da nossa gente mineira e dificultando infelizmente e principalmente a vida das pessoas que tem maior dificuldade financeira já apresentei senhor presidente requerimento a essa casa no sentido de cobrar do DR um posicionamento sobre a manutenção das rodovias e quanto mais uma vez com o apoio dessa casa meus novos colegas ter insistido ter insistido direto com o DR é um absurdo nós não conseguimos manter minimamente a conservação nas nossas estradas e o estado anunciando obras novas obras então nós temos que ficar atentos a essa situação porque o momento necessita precisamos de rodovias minimamente conservadas neste momento então essa é a minha fala senhor presidente obrigado e um abraço a todos e boa tarde obrigado deputado Gleicon Franco outro grande abraço convido agora o deputado Celinho Sintrocel para fazer uso da palavra deputado Celinho Sintrocel tem a sua imagem mas não agora sim Presidente eu quero cumprimentá-lo com boa tarde cumprimentar todos os deputados deputados que nos assistem também que nos acompanham hoje nessa data presidente eu quero fazer uma abordagem sobre o anúncio do governo do estado de Minas Gerais na data do dia 22 de maio sobre a construção de uma fábrica de células de bateria de lítio em juiz de fora nas instalações industriais da Mercedes-Benz o investimento ele está sendo coordenado pela Codeng e serão aplicados 245 milhões de reais e a previsão é que para 2023 sejam produzidas 300 mil células de bateria ano podendo chegar a 5 milhões de baterias todos os deputados que me antecederam já também abordaram sobre esse tema mas o que me traz hoje aqui para poder fazer a minha manifestação nesta reunião é que todo investimento no estado é bem vindo mas eles devem ser dirigidos de acordo com a necessidade do estado como um todo não se pode pensar isoladamente em uma região não podemos continuar a concentrar presidente os melhores investimentos em áreas já industrializadas e não ajudar a acabar com as desigualdades regionais novas empresas e investimento deputado Carlos Henrique eu tenho certeza que esse investimento tem que ser dirigidos para áreas mais pobres e que mais preciso hoje aqui em Minas não se trata de criar como o deputado Betão disse não se trata criar uma briga entre quem merece e quem não merece de forma alguma defendo que os investimentos e os recursos públicos tem que ajudar a acabar com os desequilíbrios regionais em Minas Gerais temos que aproveitar a oportunidade deputado para investir no território mais carente do Estado e aqui eu quero citar o Vale do Jequitionha a fábrica de baterias no Vale do Jequitionha vai beneficiar o Vale do Mucuri o norte de Minas Gerais e outras duas áreas pobres que Minas tem o Vale tem 5% da população e o PIB não chega a 2% do PIB estadual o Jequitionha o Mucuri tem o mais baixo PIB per capita entre as 10 regiões de Minas Gerais ou seja 5 milhões e 200 mil este quadro presidente pode mudar com certeza pode mudar e o lítio é um metal que serve para a indústria de cerâmica indústria de vidros plásticos borrachas sintéticas ligas de alumínio graxas lubrificantes medicamentos e servem também presidente para a fabricação de baterias para automóveis aviões tablets e telefones o lítio com certeza é o petróleo do futuro e ele vai ajudar a substituir os motores a explosão por carros elétricos e isso hoje já está sendo provado então presidente o Vale do Jequitinhonha não pode ser apenas um lugar para se tirar as riquezas ele tem com certeza que produzir novas riquezas e o senhor como presidente hoje dessa reunião já manifestou a respeito como também outros deputados que me antecederam no caso também de forma muito fervorosa o deputado Jean Freire não podemos deixar que o Vale seja apenas um território de produção de minérios como foi com o granito e com o diamante que deixou estrago para todo para todo o lado do Jequitinhonha em Tinga e Araçuaí estão os maiores e melhores minas de lítio do Brasil e do mundo e o governo e a Codeng tem que tratar para levar essas fábricas para o Vale para gerar bons e melhores empregos levar recursos para as cidades da região e melhorar a vida do povo do Jequitinhonha por isso presidente o governador de Minas tem que chamar a Assembleia Legislativa de Minas os deputados federais os deputados estaduais os prefeitos as prefeituras os vereadores os empresários e os trabalhadores da região e hoje aqui eu quero fazer uma sugestão deputado Carlos Henrique presidente que temos que chamar a Universidade Federal de Minas Gerais a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri a Unimontes para ajudar a levar a fábrica para o Vale do Jequitinhonha vamos pôr vamos pôr as melhores cabeças do Estado na área do ensino para pensar e discutir também este assunto se Minas Gerais precisa de investimento é a fábrica de bateria de lídio será um investimento a fábrica também precisa de Minas e Minas precisa do Jequitinhonha por isso que nós estamos aqui fazendo esse apelo ao governador do Estado de Minas Gerais ao vice-governador de Minas ao secretário de desenvolvimento sem o lítio o Vale do Jequitinhonha não vai existir fábrica nenhuma nada mais justo mais justo presidente que a fábrica venha para o Vale de Jequitinhonha por isso presidente eu quero aqui que temos o direito de escolher para onde vai a fábrica e eu quanto deputado votado no Jequitinhonha estou aqui fazendo um apelo ao governo de Minas para que essa fábrica de lítio possa ser instalado no Vale do Jequitinhonha especialmente em Itinga e Araçuaí levar a fábrica para juízo fora uma cidade rica quase concluindo o presidente não ajuda Minas Gerais nem o Brasil como um todo então eu peço que o apoio de todos também deputados para abrirmos um debate sobre o qual a região do estado vai ser a fábrica e eu aqui defendo Minas por isso termino dizendo faça um apelo ao governo Zema faça um apelo ao vice-governador Paulo Brante faça um apelo aqui ao secretário de desenvolvimento de Minas Cássio Rocha para que construímos uma mesa de entendimento e assim garantir que essa fábrica possa ficar no Vale do Jequitionha para ajudar a toda aquela população então estas são as minhas manifestações não havia feito ainda manifestação mas concordo com todas as manifestações anteriores muito obrigado presidente obrigado deputado Celinho muito importante a sua participação nessa luta em favor do desenvolvimento do Vale do Jequitionha próximo orador escrito quero convidar o deputado Noraldino Júnior para fazer uso da palavra é senhor presidente estamos escutando presidente sim lhe ouço bem mas eu peço que o senhor coloque a sua câmara na posição horizontal por favor melhorou aí presidente sim agora sim melhorou presidente sim melhorou pode fazer uso da sua fala deputado presidente cumprimentar ao senhor e a todos os deputados presentes cumprimentar a população mineira e a todos que nos ouvem eu queria iniciar a minha contribuição na realidade dizendo que essa questão da fábrica de lítio não pode ser tratada como disputa territorial né e aí eu respeito todas as colocações também defendo o desenvolvimento e a equidade dentro do estado de minas gerais como um todo mas eu também não posso concordar que assim discordo com a fala do colega deputado selinho que a vinda da fábrica para juízo deputado deputado não vai contribuir não vai contribuir com o estado de minas gerais e com o brasil a vinda da fábrica para qualquer parte do estado de minas gerais ela sim vai contribuir com o estado de minas gerais e vai contribuir para o brasil é muito importante que todos nós possamos nos unir para o desenvolvimento do estado de minas gerais ao contrário do que se pensa e não estou aqui fazendo essa disputa territorial mas juiz de fora vem perdendo ao longo dos anos pela proximidade do rio de janeiro uma evasão industrial então todos os investimentos que vierem para a cidade de juiz de fora serão muito bem vindos é lógico que eu defendo e compartilho com a luta para que o desenvolvimento chegue em todo o estado de minas gerais mas é preciso como o vereador Betão colocou que nessa discussão seja colocado quais foram os motivos para que a escolha foi a cidade de juiz de fora e como disse essa fábrica será muito bem vinda e vou estar junto com todos os deputados os deputados que são votados em todas as partes de minas gerais assim como eu também sou votado para que nós possamos lutar pelo desenvolvimento e pelas condições iguais em todas as regiões senhor presidente eu quero contribuir também em relação está chegando aí o próximo dia do meio ambiente e eu queria trazer uma reflexão para toda a sociedade mineira para todos os deputados fazendo homenagem aqui a todos os funcionários a todos os servidores do meio ambiente do estado servidores não só do estado de minas gerais mas os servidores municipais servidores que são lembrados somente em momentos de tragédia em momentos de escassez de recursos dos recursos nossos recursos naturais é importante lembrarmos que esses servidores são muitas das vezes os que resguardam a nossa qualidade ambiental infelizmente minas pelo sexto ano consecutivo está aí no topo do índice de desmatamento no estado no Brasil em todos os estados brasileiros então é importante aí é um momento de refletir e valorizar todos os funcionários que na maioria das vezes são criticados quando desempenham a sua função que é de proteger o nosso patrimônio ambiental e senhor presidente finalizando aqui eu quero chamar atenção para todos os deputados sobre um absurdo que tem ocorrido eu acredito que não só na cidade de fora mas em grande parte das cidades mineiras senhor presidente a placa as placas de veículos é referente as placas as novas placas de veículos é um absurdo o que estão fazendo com a nossa sociedade já não bastasse a nossa crise hoje uma placa dessa nova que tem aproximadamente o mesmo custo das placas antigas aqui em juiz de fora senhor presidente nós estamos vendo o custo dessas placas saírem de 100 reais anteriormente para aproximadamente de 300 a 350 só para concluir senhor presidente de 300 a 350 reais o custo de um par de placas é um absurdo já era para ter sido tomada providência pelos órgãos oficiais infelizmente nós estamos vivenciando essa exploração essa covardia e que a Assembleia precisa agora se desdobrar nesse absurdo senhor presidente eu queria contar com a colaboração de vossa excelência vossa excelência também que tem um grande respeito da população juiz forana e de todo o estado de Minas Gerais para que nós possamos interferir nesse absurdo que está acontecendo em grande parte das cidades mineiras senhor presidente uma placa custava 100 reais está acontecendo a mesma coisa que aconteceu naquele kit de primeiros socorros nos institutos de incêndio enfim faz uma alteração e quem paga por essa alteração é a população em custos absurdos então é preciso agora da Assembleia entrar nessa questão para poder coibir essa covardia que está sendo feita aí com a população mineira muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Noraldino Júnior a presidência manifesta seus agradecimentos a todos os parlamentares e cumprindo o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã dia 3 às 9 horas e para a especial também de amanhã às 14 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião boa tarde a todos o deputado Carlos Henrique segundo o secretário da Assembleia acaba de encerrar a reunião especial de plenário da tarde